Malaquias Quando eu não estou bem no meu relacionamento dentro de casa Isso afeta diretamente o meu relacionamento com Deus Mas se você olhar para as escrituras O contrário também é verdade É uma via de uma dupla Porque quando eu não estou bem com Deus Também meu relacionamento em casa vai mal É um ciclo vicioso Um prejudicando o outro Quando nós lemos capítulos 11 a 20 de Gênesis Versículos, desculpa De 11 a 20 de Gênesis, capítulo 3 Nós vamos ter uma série de problemas familiares Depois que o pecado entrou Depois que o homem ficou mal com Deus Uma série de problemas familiares apareceu Você vai ver uma série de acusações entre marido e mulher Foi a mulher que não me deste Não é verdade? E depois uma coisa muito séria O Senhor quando está dando as consequências do pecado a cada um Chega para a mulher e diz assim O teu desejo será para o teu marido E ele te dominará O teu desejo será para o teu marido É que tu tentarás dominar ele E ele te dominará O casamento virou um ciclo De guerra, de luta pelo poder E de autoridade dentro de casa E você não vê isso hoje Consequência do pecado, meus irmãos Quando o seu relacionamento com Deus não está bom Também o seu relacionamento com Deus não tem como estar bem E quando o seu relacionamento com Deus não está bem Não tem como você estar bem dentro de casa Uma coisa está muito para ligar a outra Quando nós olhamos no versículo 20 Meus irmãos, no capítulo 3 Nós vemos uma coisa que dói no coração Depois dessa história toda de pecado Briga com a mulher, essa situação toda Adão deu a sua mulher o nome de Eva Pois ela seria a mãe de toda a humanidade Você lembra da alegria inicial de Adão Quando Deus trouxe Eva? Ela será mulher porque do homem foi tirada Ela é uma comigo Nós seríamos uma só carne Ele estava vibrando aquele casamento Ele estava apaixonado, ele estava feliz Agora quando vai dar o nome Ou trocar o nome de sua esposa Adão diz Será Eva Porque será mãe de toda a humanidade É algo como se fosse assim Antes ele disse Você é uma comigo E agora ele está dizendo Você é mãe dos meus filhos Você é a mãe dos meus filhos Será Eva Inicialmente uma comigo Agora mãe dos meus filhos E você não vê isso? Esses teus filhos aí estão atrapalhando Tu não vai cuidar dos teus filhos não? Você não vê isso não? Isso é consequência De um não relacionamento com Deus saudável Mas família é só estrutura entre marido e mulher? Não Entra a papel dos filhos aí E aí meus irmãos Eu gosto Muito no texto Que você também gosta muito Que é o texto conhecido De provérbios 22 Versículo 6 Que diz o que? Instrui o menino No caminho Em que deve andar E até quando envelhecer Não se desviará Dele A orientação do Senhor Dizendo Instrui os teus filhos No caminho Em que eles devem andar E aí meus irmãos Aqui está como os pais Devem se comportar No calcante dos seus filhos O que eu acho interessante É porque eu já vi muitas pessoas Se queixarem desse texto Não sei se você já viu Mas eu já vi Dizia assim Ah, mas eu criei meus filhos A vida toda na igreja A vida toda Eu levei esses meninos Para a igreja Criados Nascidos Nascidos Na igreja E se desviaram A vida é desse que Não é se desviar Mas meus irmãos Pensem comigo Levar os meninos Para a igreja É criar No caminho Se você está tentando Terceirizar A missão Que Deus deu a você Para a igreja Isso terminará Mal Eu digo a vocês Eu sou pastor E o máximo que eu posso Falar para as crianças Da igreja é Não faça isso não Faça assim Não vou fazer não O que eu vou fazer? Eu não posso disciplinar Não necessitamos Não é verdade? Não adianta Terceirizar A função que é Da sua família Para a igreja E isso não vai terminar bem É aqui que a gente vê Meus irmãos A importância Do papel da família Como lugar De encontrar Deus Se você leva um menino Para a igreja Ele ouve do Senhor E vive bem com Deus Mas quando ele chega em casa Lá não é um lugar De encontro com Deus Esse menino nunca Vai ser bem sucedido No seu relacionamento Com Deus Até pode Me perdoe O nunca Deus é misericordioso E as coisas acontecem Mas irmãos Vejamos A importância Do nosso papel Dentro de casa Antes de Deus Instituir pastores E professoras E seja lá O que as crianças Têm na igreja Que hoje tem muita coisa Ele instituiu Pais E irmãs A primeira responsabilidade No encontro No levar a criança Ao encontro com Deus Está na família E não na igreja Não estou dizendo Que a igreja Não é importante Meus irmãos E que você não deve levar Me entenda Mas isso não anula A sua responsabilidade Dentro de casa Outra coisa O texto diz Ensina o menino A criança No caminho No caminho Não é uma mera instrução Você chegar No seu filho E dizer assim Olhe Você deve fazer Assim, assim, assim E não deve fazer Assim, assim, assim Não é questão De mera instrução Ensina o menino No caminho Ao caminhar Caminhando com ele Ensine Ensine com a sua própria Vida Ensine o seu filho Os caminhos do Senhor Com o seu Exemplo A palavra de Deus Diz para a gente Inculcar A palavra de Deus No menino Não é isso? Não é isso que a vida ensina? Inculcar como? Senta aí Aí Começa Um chá de bíblia Também Ensina a palavra É uma bênção O filho baixado do rei E a quantidade de textos Que a gente aprendeu Foi bênção Para a minha vida Mas ensina No caminho Inculca com o exemplo Não adianta Você ensinar Seu filho Que ele tem que ser Um bom marido E como é ser um bom marido Apenas com a palavra Se você não for um bom marido Seu filho não está aprendendo A ser um bom marido Se você não ensina a sua filha A ser uma boa esposa A mesma coisa Ensina No caminho Faz a tua família Um lugar de encontro com Deus E aqui meus irmãos Fica até um apelo Meu Senhores pais Por favor Pais e mães Antes de vocês Tomarem as decisões Da sua própria vida Pense Nas consequências Que isso terá Na vida dos seus filhos Para sempre Antes de você escolher Inclusive Algum caminho De pecado Lembre-se As consequências Desse pecado Não cairão Apenas sobre Você Queridos Quantos jovens E quantos adolescentes Nós conhecemos Que amam O Senhor Profundamente Eu conheço Amam o Senhor Profundamente Desde criança É possível Que Teriam Ou terão Um futuro Promissor Diante do Reino De Deus Tinha tudo Para dar certo Mas por causa Da má instrução Dentro de casa Muitas vezes Esses jovens Esses adolescentes Ficam de uns tortuosos Longe de Deus Eu não estou aqui Quero ser determinista Dizendo que ele Não tem culpa Pela escolha Porque ele não tem pecado Tem Mas não adianta Negar A influência Que ele tem Deu de casa Foi determinante Na vida dele Ele poderia escolher O oposto Poderia Mas com forte Essa influência Tanto jovens E adolescentes Que amam O Senhor Profundamente Com vidas destruídas Escolhem No caminho Os errados E depois Se arrependem Mas se arrependem Depois que tem já Uma estrada Destruída Para trás E com Sofrimento Faça Um jovem Adolescente Desse Que quer servir Ao Senhor E agora Carrega um espinho Na carne Como diz o apóstolo Paulo Para toda a vida Escolham E pensem bem O que vocês vão fazer E aí também Tem uma chamada Para nós A igreja de Cristo Que a gente também Saiba lidar Com esse perfil Essas pessoas Que vem da família Destruída Com mais misericórdia Com mais graça Porque o jovem Adolescente Peca aqui E a gente Como igreja Faz o que? Trata só Isso aqui E da pior forma possível Da pior forma possível Julga Mais uma coisa Às vezes Terrível E não vê Todo um mal Que tem realizado Por trás Não trata Aquela família Não trata Aquele jovem Que tem uma história Destruída Atrás dele Nós precisamos Ser agência De misericórdia E graça Porque é nisso Que nós cremos Amém? Nós somos salvos Pelo que? Pela graça Repécio 2.8 Como a gente diz Que é salvo pela graça E diz que vive pela graça E prega outra coisa E vive outra coisa E não confata E não trata as famílias Mas irmãos Sabe no que a igreja Hoje Pode Abençoar E muito a sociedade Lá fora No tratado Da família Se Satanás Se levanta O reino das trevas Se levanta Para tentar destruir A família E derrubar o homem Nós vamos apresentar O Evangelho de Cristo Para restaurar As famílias lá fora Amém Mas isso Precisa estar No nosso coração Como uma Missão Como o pessoal De missões nacionais Diz Tem que ser Intencional Não pode ser Uma mera vontade Tem que trabalhar Meus irmãos Nós somos chamados Para restaurar famílias Em nome de Jesus Amados irmãos A gente poderia pegar Muitos textos bíblicos Mostrando Que o papel da família É esse Lugar de conta com Deus Não farei isso não Não temos tanto tempo Mas o apóstolo Paulo Que é alguém assim Que nós admiramos Muito Também falou sobre isso Em muitos lugares E como nós não temos tempo De ver muitos lugares Lembra da carta aos Efésios? Quando você abre A carta aos Efésios O que é que tem No capítulo 5 E no capítulo 6? Recomendação a quê? A família Papel dos pais Papel dos filhos Papel da família Não é verdade? Não encontramos isso em Efésios? 5 e 6 Mas Efésios É uma carta Se é uma carta Ela tem uma linha De pensamento Ele não chega No capítulo 5 e 6 E inventa agora A história Ele vinha com a linha E ele trata De vários assuntos Em Efésios Mas leia lá A introdução De Efésios Eu queria convidar vocês A abrirem comigo Efésios capítulo 1 Nós vamos ler Versículos 9 e 10 E nós vamos ver Que aqui existe Uma linha Que vai ganhar Toda a leitura da carta E Efésios 1, 9 e 10 Diz assim E nós Desculpa E nos revelou O mistério Da sua vontade De acordo Com o seu bom Propósito Que ele estabeleceu Em Cristo Quem fez isso? Deus Isto é Versículo 10 De fazer Convergir em Cristo Todas as coisas Celestiais Ou terrenas Na dispensação Da plenitude Dos tempos Essa linha De pensamento Vai guiar Toda a carta Os Efésios De tudo Que Paulo vai dizer depois Tudo Inclusive Família E quando você Junta essas ideias Você vai ver A seguinte mensagem Todas as coisas Inclusive A família Tem o propósito Segundo o coração De Deus De nos fazer Convergir Para Cristo O apóstolo Paulo Confirma No Novo Testamento Aquilo que nós Já tínhamos aprendido No antigo O propósito Da família É nos fazer Convergir Para Cristo A família É uma olhada Em conto com Cristo Amém Está na Bíblia O propósito Da sua família Tem que ser Fazer Os membros Convergirem Para Cristo E aí Nós refletimos Será que essa Já é a realidade Do nosso lado Meu irmão Minha querida irmã Eu estava pensando E refletindo Que isso é tão forte O propósito da família É tão forte Ser um lugar De conto com Deus É para isso que a família existe E não mero companheirismo Você já se separou Com o texto De Mateus 22,30 Quando o Senhor Jesus Diz assim No céu Não se dá nem casamento Serão como os anjos Que não casam E não se dão em casamento Não é verdade? Eu lembro Uma vez Um jovem revoltado É um absurdo É um absurdo O que Deus está fazendo A gente vai encontrar Uma pessoa Vai casar Vai ter família Chegar no céu Não se dá em casamento Eu não vou ser casado Talvez meus irmãos Eu esteja fazendo A leitura do texto Errado E vocês me perdoem Mas estudando sobre isso aqui Eu parei e pensei Se o propósito Do casamento da família É encontro com Deus Por que Eu vou ser casado no céu? Para que? Se nós Nos machucamos Com a ideia É porque as vezes Estamos olhando O casamento De maneira real Ele não é feito Para mero companheiros Ele é feito Para ser lugar De encontro com Deus Meu irmão Você vai estar Com Cristo e Jesus Amém Você não vai pensar Na estrutura familiar Mais para isso Amém? Amém E aí ficam os estudos Para os irmãos Depois aprofundarem Provoquem aqui o problema Mas queridos irmãos Deixando as polêmicas E as brincadeiras Em parte Pare para pensar Se o propósito Da existência Da sua família Não está sendo esse Precisa Ser Sua casa É lugar De encontro com Deus Meu irmão Minha irmã Não precisa responder Mas se você chega A conclusão que não Conserte isso Rápido Em nome de Jesus Para que haja chance E um futuro Que as coisas Sejam diferentes No seu lar E vocês que gostam De anotar Estão anotando A ênfase O que você precisa Sair daqui Empuncado e pensando O propósito da família Não é mero companheirismo Mas instrução No Senhor E preservação De nosso relacionamento Com Ele É um lugar De encontro Com Deus Queridos irmãos Eu cito A frase de um livro Para finalizar Eu não sei Se eu sou o nome desse homem Vocês me ajudem Quem souber É um livro Sobre família Andrés Gostembeck Também é bem famoso O livro Eu só não sei Se eu sou o nome É isso mesmo? Amém Que diz assim As perspectivas Da sociedade Sobre família Hoje em dia São refletes Da situação espiritual A família É nosso termômetro De como está Nosso relacionamento Com Deus A família É um termômetro De como está O nosso relacionamento Com Deus Você não pode Ter um bom relacionamento Com Deus Se sua família Está destruída Isso é impossível Paulo já tinha dito Que se você esquece Da sua casa Você negou a fé E é pior do que O incrédulo Nós temos negado A fé muitas vezes No dia a dia Do nosso lado Que Deus Tenha misericórdia De nós E que as nossas Famílias Voltem a ser um lugar De encontro com Deus Que Ele nos abençoe Amém Amém